Música Minha força és Refúgio e fortaleza És a razão do meu cantar Rocha, abrigo E tempos de incertezas Minha espera se estraga a ti Música A minha força és Refúgio e fortaleza És a razão do meu cantar Rocha, abrigo E tempos de incertezas Minha esperança está em ti Aprendi em teus caminhos Não me sinto mais sozinha Tua paz por mim está Venho em meu coração Mesmo os dias de insulina Minha alma canta Aleluia, aleluia Posso descansar Aleluia, aleluia Eu posso confiar Eu posso confiar O, 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 o A minha força és Refúgio e fortaleza Dessa noção do meu cantar Rocha abrindo Em tempos de incertezas Minha esperança está em ti Aprendi em meus caminhos Não me sinto mais sozinho A minha paz comigo está Venho em meu coração Mesmo em dia de escuridão Minha alma canta Aleluia, aleluia Posso descansar Aleluia, aleluia Posso confiar Aleluia, aleluia Posso descansar Aleluia, aleluia Posso confiar Posso confiar Para ser um esforço Um abraço Um abraço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto